Música Era uma ovelha desde a roda do afristo E saiu para longe do seu pastor Desplicada eu estava do lebanho Mas Jesus de novo me transformou Venha Jesus entregar teu coração Ele quer, meu amigo, te transformar Não passo, o verás é alegria Não deixa ele bater e não entrar Se você é uma ovelha desgarrada E bem hoje, corrediu, você está Volta hoje, ele está te esperando De novo em teu coração, ele quer morar Venha Jesus entregar teu coração Ele quer, meu amigo, te transformar Não passo, o verás é alegria Não deixa ele bater e não entrar Se tua vida quer, meu amigo, te transformar Você tem que abrir o teu coração Porque Jesus, ele não tem vazão Sem tu abrir, ele não, não entra não Venha Jesus entregar teu coração Venha Jesus entregar teu coração Ele quer, meu amigo, te transformar Não passo, o verás é alegria Não deixa ele bater e não entrar Não deixa ele bater e não entrar Se tua vida quer, meu amigo, te transformar Não deixa ele bater e nãoengra Você tem que abrir, meu amigo, te transforma Jesus curou as minhas enfermidades E também me batizou com o Espírito Santo Meu coração ele encheu de felicidade Em minha boca ele pôs um novo canto Meu coração ele encheu de felicidade Em minha boca ele pôs um novo canto Mas não é só por isso que ele alegrarei E nem porque ele me chamou pra ser obreiro Eu me alegro porque sou filho de Deus E tem meu nome no livro do Cordeiro Eu me alegro porque sou filho de Deus E tem meu nome no livro do Cordeiro Graças a Deus que agora sou feliz Porque em filho de Deus eu me tornei Agora eu tenho parte da herança Porque as salvas são em Cristo eu aceitei Agora eu tenho parte da herança Porque as salvas são em Cristo eu aceitei Agora eu tenho parte da herança Agora eu tenho parte da herança Porque outra hora para o mundo eu cantava Mas atrás do pequeno mundo eu cantei Em todas elas nenhum concorso me dava Mas atrás do pequeno mundo eu cantei Em todas elas nenhum concorso me dava Acorda-lhe o meu amigo Se você está dormindo Jesus Cristo está chamando Quer mudar o seu destino Acordar e despertar Venha logo o pecador Que ele está te esperando Quer te dar o seu amor Se você for desviado Dos caminhos do Senhor Volta hoje pra Jesus Que te espera com amor Se arrepende, ó meu irmão Me conserta com Jesus Que de novo está pegado Por você na marcação Todos que são desejados Jesus Cristo está chamando Não queiras ficar troçados Que ele está te esperando Que ele quer te dar o perdão E todos os pecados seus Se arrepende, ó meu irmão Volta pra cansar de Deus Seguindo a Jesus Seguindo a Jesus Carregando a cruz Caminhando para o céu Alegre cantando Por Jesus Por Jesus Caminhando Ao empolgo De Deus Quando o céu Eu chegar Por Jesus Encontrar Ao que trouxe pra mim Eu, meu Salvador Eu, meu Salvador De mim, meu Salvador Cantarei assim Aleluia 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 É o imenso e lá estarei Aqui neste mundo A dor e a agonia A festa é um dia encontrar com meu Deus E a cruz vou levando Com Jesus caminhando Até chegar no céu Quando o céu eu chegar Com Jesus encontrar Ao que for o caminho E o meu Salvador Liberto da dor Cantarei assim Aleluia 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 O céu loucou Aleluia Aleluia É o imenso e lá estarei Aleluia 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 O pecador está negando uma cruz Para o calvário marchou Pois seguindo lentamente E caindo pelo chão Pelo peso que levava Entre aquela multidão Chegando ali no Pongotá Pelos alvos foi cercado Os seus pés e suas mãos Pelos travos foi traçado Jesus naquele momento Falou para o Deus Pai Resuai esta gente Pois não sabe o que faz Ali naquele instante A multidão se zombara Mas Jesus lá no calvário Nem o momento irá Ali naquele momento O pecado sobre-se tomou E Deus lá das alturas A Cristo abandonou E ele sentindo a ausência A Deus ele clamou Deus meu, Deus meu Por que me desaclarou E no instante final As potências foram abaladas E um véu de alto abaixo De repente foi rasgado E Cristo exclamou Está tudo consumado E espiou meu Jesus Paral do mundo foi tirado E no terceiro dia Ele foi ressuscitado E subiu para os céus Pois ele sirve um pão Venha Cristo agora Ele é o Salvador E aí Se inscreva no canal 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 Contemplarei E aí Pois é Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí